Foi bem assustador, porque o médico me entregou o resultado e me disse que eu tinha seis meses de vida. E saiu da sala e me deixou sozinho na sala. Então, pra mim, foi meio que desesperador, assim, né? Absinado. Preocupada. Angustiado. Arrependida. Chocada. Decepcionada. Assustada. Assustada. Depressivo. Dor. Excluído. Fracassado. Horrível. Preocupada. Trício. Péssimo. Horrível. Preocupado. Morto. A tuberculose, que era fruto da pobreza, também era mais frequente em alcoólatras, é considerada uma doença moral. Tanto que tem gente que hoje, até hoje, em alguns lugares do Brasil, o indivíduo não quer se confessar tuberculoso porque tem um julgamento moral. Assim como os leprosos. Os leprosos eram confinados não só, a contagiosidade não justifica, foi uma doença que você pega, era porque havia um julgamento moral disso. E o HIV foi a lepra, a tuberculose moderna. A AIDS é muito mais, desde o seu início, demonstrou ser muito mais do que uma questão de saúde. Pela sua história, a forma como ela iniciou afetando, por exemplo, algumas populações que já eram mais excluídas, gays, pessoas que usavam drogas, profissionais do sexo. Isso já deu a AIDS uma cara de muito estigma, né? O que a gente vê hoje em dia é muito campanha de prevenção por parte do governo. Mas você não vê uma campanha mais informativa explicando que não é o fim do mundo, né? Todo mundo tá sexo, mas ninguém quer falar dele. É uma palavra tão difícil que eu até coloquei ao contrário, óxis. Porque muita gente também não percebe que óxis é sexo ao contrário. É uma coisa que é tão próxima e tão distante ao mesmo tempo, né? Mas pra muitas pessoas, né, eu conheço pessoas que vivem com HIV, com HIV que falam, ah, discriminação é pior, né? Assim, o tratamento eu consigo levar, mas, né, você não poder falar sobre isso, ou você sofrer uma discriminação, muitas vezes é pior. Ser excluído é como dar uma facada numa pessoa que já tá doente, né? Uma pessoa que já está ferida. As pessoas tendem a excluir aquilo que é diferente. Formamos um preconceito, mas não procuramos ler ou conhecer mais a fundo aquele problema, aquela doença, aquela patologia. E isso se dá em relação a todas as outras coisas, né? Tudo aquilo que a gente não conhece a fundo, né? Formamos um preconceito e o problema não é isso. O problema é eu não buscar a verdade e o problema é eu agir de uma forma a deixar o outro de lado, simplesmente porque eu não compreendo o que se passa com esse outro. Depois que eu aceitei, é um peso que se tira das costas, assim. Eu acho que quem carrega a doença escondido por alguma opção, que eu acho que é mais pelos outros, quando a pessoa escolhe não contar, não é por você. É mais pelos outros. É preocupado com o que o outro vai pensar, é preocupado com como ele vai agir comigo, é preocupado se ele não vai querer ficar comigo. Isso é uma preocupação muito mais com o outro do que com você mesmo. Porque por você mesmo, você contaria e tirava aquele peso. Diferente do que as pessoas, das pessoas que estão com a cabeça nos anos 80, acho que o Rodrigo entendeu bem como era. Eu acredito que tem pessoas que não aceitam e mesmo gostando vão embora, que é um absurdo. Eu acho que pra gente o que prevaleceu foi o amor, né? Eu falei, eu não sou AIDS HIV, eu sou a Thais, que trabalho na Sony, e eu tenho dois filhos, e por uma ironia do destino, eu sou HIV positiva, porque eu tive um relacionamento, e eu escrevi um livro pra compartilhar minha história. Como que eu vou falar pra uma pessoa, como que eu vou falar? Eu falo, olha, tem gente que vai aceitar numa boa, numa beleza, mas tem gente que vai se afastar. Então, quer dizer, essa pessoa não merece essa consideração que você está tendo com ela. Às vezes, em cidades pequenas, as pessoas não querem falar, elas têm vergonha e tudo mais. E elas falaram, eu tenho que pegar remédio numa cidade do lado, porque se eu pegar na minha cidade, a cidade inteira fica sabendo. Então, é super trabalhoso, né? A pessoa, toda essa logística. E aqui em São Paulo, acho que se eu fosse uma pessoa mais escondida, nunca vou encontrar a mesma pessoa onde eu tiro remédio, porque é gigantesco, né? Eu acho que uma diferença, assim, de Prefimora de São Paulo, em São Paulo e em outras, é que São Paulo tem vários serviços de saúde para V&D específicos, em vários locais, então se você não precisar tratar parte da casa lá, você não está longe, é difícil contra a medicação. Muito difícil contra a medicação. Por exemplo, o PEP, o PEP dá pra fazer aqui. Mas São Paulo sempre me acolheu na perspectiva de ser o melhor lugar pra tratar do HIV. É uma doença que ela percorre todo o tempo, né? Ela ainda tem um peso dos anos 80. As pessoas pensam em HIV e já pensam em você definhando, você magro. Então, realmente é muito difícil receber um diagnóstico desses, lógico. Mas quando eu procurei um bom infectologista, uma boa psicóloga, um bom nutricionista, eu vi que a doença biológica em si era uma coisa controlável e o que era pesado realmente era a parte social. E aí quando eu me dei conta disso, quando as pessoas me perguntavam Ah, mas você não é magra? Ah, mas você está feliz? Como se eu não pudesse ser feliz, né? Olá, Timothee. Olá, como você está? Eu estou bem, e você? Bom, bom, obrigado. Bom, obrigado por falar comigo agora. É uma honra. Não tem problema. Pode eu fazer... Eu só... Eu só sou uma pessoa normal. Como você se sente de ser o símbolo de esperança para todas as pessoas que vivem com HIV? Eu me sinto muito bem sobre isso. É meio que o que eu queria desde que eu saí para o público, como o cara de trás do paciente de Berlim. Sim, eu estou muito feliz, e estou muito feliz com que há uma segunda, e talvez uma terceira, e talvez muitas mais. Então, basicamente, meu caso proves que HIV pode ser cured. Um, it's taking too long But, um, a cure Is going to come Come, or cures are going to come Uh, eventually And, uh, um I believe that the medication Is so good now that, um Basically people can live a long, healthy life With HIV So, um Basically, uh, keep going Keep taking your medication And, uh, you'll be fine Don't give up Yeah Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto